Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, galera. Graças a Deus comigo tá tudo de joia. E dessa vez nós voltamos com Elden Ring e mais dicas básicas, né, pra galera que tá começando o game, pessoal. Algo que eu não sabia, que eu descobri esses dias aí com a ajuda de vocês mesmo, durante as lives, era como duplicar, né, no caso aí, a... Bem, é lembrança, né? No nome do jogo é Lembrança dos Bosses, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês como é que faz isso aqui, pra você que ainda não sabe. Já peço que deixe aquele like trucidador, meu. Vai lá, dá essa força pra gente. Não precisa esperar o vídeo acabar, já ajuda agora. Deixa o like e dá essa forcinha, tá? Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo. Vai ser um prazer compartilhar o meu gameplay todo dia com você. Então, por isso, se inscreva, tá bom? Pra não perder nada. E ative o sininho também, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no inventário, eu tenho, acho que eu tenho, ó, tenho algumas, ó. Tá vendo aqui, ó? Lembrança, 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 lembrança. Cada vez que você matar um boss, né, boss mesmo no jogo, ele vai dropar pra você um item desse chamado lembrança. Lá na mesa redonda, com esse item, você consegue ir até um NPC e trocar pela armadura do boss, pela arma, né, que o boss tem e até mesmo aí pela cinza, pelo poder que o boss possui, beleza? Só que, você tem muita, ou você escolhe as gears, ou você escolhe a magia do cara. Você não consegue escolher duas. E tá vendo aqui que eu tenho uma de cada? Sempre uma das duas opções, eu vou ficar sem. Só que existe uma maneira do jogo de duplicar esse tipo de item, pra que a gente consiga pegar não só as gears do boss, como também a magia, entendeu? E é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. Como fazer? Eu tô aqui numa localização, ó, você começa o game bem aqui, tá vendo? O primeiro passo, aí você vai dando aqui a volta, vem, 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 passa, 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 vem aqui pro lado e pô, bem nessa direção, bem nesse lugar que eu estou, nós temos uma edificação viva. É isso aqui, ó. Tá vendo lá na frente? Com as perninhas? Pois bem, mano, é aquilo lá. Aquele, aquela edificação, como eu falei pra vocês, ela tá viva. A gente vai ter que bater nas perninhas dela, pra ela baixar. E quando ela baixar, nós vamos conseguir entrar dentro, e então sim, conseguir pegar o item que nos permite duplicar, beleza? Então vamos lá. Cuidado ao chegar perto, tá, galera? Que geralmente esse bicho pula, ó. Cuidado. E se ele pular, você vai tomar dano. O que que acontece? No pé dele, ó, tem umas caveiras ali. Nossa, tá fazendo um barulho danado, peraí. Deixa eu diminuir aqui o som do jogo, beleza. Tem umas caveiras, tá? Tem umas caveiras ali no pezinho dele. Você vai lá e tem que bater nelas. Tá vendo? Sai, 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 sai. Sai de perto. Porque se ele pular, dá dano. Sai. Uma hora ele vai baixar, meu. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Existem, se eu não me engano, cinco ou seis desses no mapa, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar a localização deles pra vocês. Ó, baixou. Meu, assim que ele baixar, você só precisa adentrar. Pronto, tá vendo esse corpo deitado? Vamos lá, examinar os restos. E já era, olha aí, ó. Com o menu de duplicação de lembrança, você pode duplicar lembranças que tiveram obtido anteriormente. Isso inclui lembranças das quais você já tem até mesmo retirado o poder. Notem que apareceu ali do lado até mais do que eu já tinha no inventário. A duplicação só pode ser feita uma vez por mausoléu. Ok? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui, por exemplo... Deixa eu ver... A da Malênia. Beleza? Duplicar a lembrança da deusa da podridão? Sim. Pronto. Agora eu não consigo fazer mais, tá vendo? Eu tenho que encontrar outro mausoléu, outra casa viva dessa, pra fazer de outro item. E logo mais eu vou mostrar pra vocês a localização, tá? Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na mesa redonda, que é onde eu pego os itens que eu quero. Vamos lá. Se você já joga o game há algum tempo, você já conhece a mesa redonda. Caso não, vai jogando, que em uma ou outra fogueira que você entrar, né? Você vai falar com aquela personagem que te dá o torrent, né? O cavalo. E ela vai falar pra você vir até aqui. Ela vai te trazer aqui. Tá bom, pessoal? Uma hora ou outra você vai acabar parando aqui. E bem nesse lugar, nós temos aí a... Sei lá, mano. A carcaceira aí, essa véia esquisita, dos dois dedos. É só chegar nela. Tá bom, moça. Tá bom. E ó, receber o poder da lembrança. Tá vendo que agora eu tenho duas vezes a lembrança da deusa da podridão? Eu posso pegar a arma e posso pegar a cinza dela. Entendeu? Perdão, cinza não. Desculpa. O encantamento dela. Então é só vir aqui, ó. Eu quero a espada, que é a mão de Malenia. E eu posso vir aqui e pegar o encantamento também. Boa, boa. Mesma coisa com os outros, pessoal. Tá vendo? Que eu não peguei ainda porque eu quero duplicar. Quero duplicar pra pegar dos dois. Posso vir aqui também e pegar o equipamento agora. Eu não tenho runa pra isso. Mas se eu tivesse, ó. Eu já poderia pegar aqui de todos os bosses que eu derrotei e ainda não colhi. Tá vendo? Que legal. Massa demais, né? Prontinho, pessoal. Então é isso. Agora se eu olhar, ó. Tá bom, moça. Se eu olhar aqui agora, no meu inventário. Eu tenho... Opa, volta pra cá. Cadê, 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 cadê? A espada da braba. Tá aqui, ó. Tenho a espada dela. Não posso usar ainda porque ela exige o que eu ainda não tenho. Tá ligado? Mas beleza. Depois a gente resolve isso aí. E se eu olhar aqui no inventário de novo. Cadê, mano? Eu nunca sei, tá ligado? Eu sempre apanho pra... Pra achar o... Aqui, ó. Eu tenho a técnica dela. Que é irada pra caramba, galera. É irada pra caramba. Quem conhece, tá ligado aí. Beleza, meus lindos? Então é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora a localização de outros mausoléus vivos daqueles ali. Pra que vocês possam ir em todos eles e duplicar as suas lembranças. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por tudo. Fiquem com as localizações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau! Amém. Amém. Amém.